Alô, hoje vamos fazer uma live andando no fucking Weno Park, vou mostrar pra vocês. Eu tô com a Nicole aqui, ela tava na live dela, não quero atrapalhar ela também, mas estamos aqui, ó. Tá gostando, tô gostando, mano. Ontem ele gotei o Baca, ele não tá aqui porque ele tá trabalhando. Dia de semana ele trabalha, né? Ele falou pra mim. Então, estamos aqui no fim de semana, quebrindo. Estamos aqui no fim de semana, quer dizer, no dia de semana, mas fim de semana a gente saiu, eu e ele, ontem. Foi bem legal. Você se encontrou com o Baca? Não, eu combinei de encontrar com ele, né? Ontem a gente foi em Shinjuku, até postei uma foto lá, ele mostrou, tipo, uns restaurantes meio duvidosos, mas interessantes, legais assim. Tipo, da nata do Japão. Fomos também em alguns dois, três becos. Tem um beco muito famoso lá, só que tava cheio, tá ligado? Aí não era bom tirar foto. Sei lá. Era muito legal. Não, era bom tirar foto isso aqui, tipo, com muita pessoa não, entendeu? Isso que eu tô falando. Por que duvidoso? Mano, a gente, o Baca falou assim, ah, vamos jantar aqui. Aí a gente falou, ah, conheço um lugar aqui que os japoneses adoram comer. Aí a gente foi andando pela rua, beleza. Aí o restaurante, tipo, tinha que pegar um elevador, tinha que entrar num prédiozinho, pegar um elevador, tá ligado? Muito apertado, o elevador todo caindo, se pedaçando. A gente pegou, a gente subiu no elevador pra ser a casa de alguém. Só que aí, tava cheio lá. Duvidoso não ruim, só duvidoso, tá ligado? Aí, mano, eu encontrei o bar, conta, a gente tirou foto junto. Eu não sabia que tantas pessoas achavam a gente parecido, mano. Não sabia disso. Live de noite não tem como, porque, tipo, primeiro que eu acho que vai ser mais cheio, live de noite, talvez. Ainda mais, tipo, assim, se vocês vierem, tipo, ver coisas de beco e tal, tipo, é muito, é muito cheio. Eu fui ontem com o Baca, tipo, tudo bem que era domingo, né? Mas, além disso, são 12 horas de diferença e, tipo, não tem como fazer live pra vocês. Porque ninguém vai ver live de 6h amanhã. Mas foi legal sair ontem com o Baca. Eu só vim encontrar eles, acho que só quando eu voltar pra Tóquio de novo, que você, tipo, lá pra dia 5, por aí. E ele trabalha dia de semana, né? Também. Vai ser um rapato com o Yakuza, não. Ontem a gente andou em Shinjuku, que é o Baca falou que é o bairro mais perigoso por causa da Yakuza. Eu vi um cara só muito tatuado, esquisito. E aí eu não olhei pra ele. Fiquei com medo de olhar pra ele. Eu vou virar pra lá. Eu vou por aqui pra não me esbarrar com ela, pra não ficar meio cringe. Por aqui pra não ficar cringe. Pronto. É, não olhei, mano. Ele é toda torta, né, cara? Fiquei... No meio da rua, assim. Mas ele falou que, tipo assim, não é perigoso de... A gente andou em Shinjuku, né? Isso aconteceu com a gente. Tipo, a gente... Não quase que é em golpe, né? Mas a gente viu o golpe acontecendo com a gente. Basicamente, não tem assalto, não tem roubo, não é isso não. É, tipo, golpe. A gente tava andando. Eu, o Baca, a Nicole. Aí, tipo... O vento, né? Foi mal. Aí o que acontecia é que, tipo... Tinha uma galera, tipo, em estabelecimento, que chamava gringo. Targetava gringo. Tipo, ó, entra aqui, entra aqui. Vai ter, sei lá o que. Vai ter mulher, vai ter balada, bebida, sei lá o que. Aí, mano, o cara, tipo, que não sabe nem japonês direito, nem B direito, o cara vai entrar, tá ligado? Aí você entrando lá, eles vão falar, tipo, mandar os preços e tal, falar que tem mais taxa e tal. Ah, isso aqui, no final, vai ficar muito caro. Sei lá, papo de 200 mil ienes. E... Que horas são? Tipo assim, se você não pagar, eles arranjam trita com você, sacou? Enfim, aí a gente tava andando, tinha uma galera que chamava a gente, porque, pô, via que a gente era gringo, né? Aí a gente só, tipo, não olhava, não falava nem com eles, só passava direto e ignorava. Foi parado mais duas vezes. Não parado não, mas o pessoal ficava chamando a gente mais duas, três vezes. Aí só não querem esses golpes aí, que de boa. Senão você vai pegar um iPhone aí, por noite. Ontem, inclusive, com o Bacca, a gente foi num beco subterrâneo. Muito foda, mano. É tipo um lugarzinho, uma entradinha, do nada, assim, que entrou. Aí embaixo tinha um mundo colorido, com LED, luz, laser. Vamos até mandar foda aí pra vocês. Tchau. Falou, falou. Falou, falou. Obrigado.